Música Buenas, estamos apresentando aqui nesse vídeo mais um lote que vai no remate do dia 31 de março às 21 horas pelo canal rural Pons Duquesa, ela é filha do Lusco Fusco na FR Vertente A FR Vertente é neta na alta do Orneiro e na baixa do Trongol Pilpilco, dispensa maiores comentários É um papel então fora de série, que não se vê todo dia Uma potranca de pelagem diferente, boas linhas, um excelente produto O remate será realizado através da parceria Leilões Se você não tem cadastro lá, faça seu cadastro Aguardamos seus lances E se puder, deixe comentar e compartilhe nosso vídeo Para que mais pessoas possam vê-lo Obrigado Música